Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som vai Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir e chão E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, até o som vai Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som vai Gata, me liga mais tarde, tem balada, tem Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir e chão E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, até o som vai Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você 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 Gata, me liga mais tarde, Danza Kuduro 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 Então vamos dançar E aí tu diz que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, et ben y'en a encore Est-ce la zique ou le problème, les problèmes ou bien la musique Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante La 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 la, la 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 la, alors on chante La 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 la, la 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 la, la 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 la, alors on chante Alors on chante Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse Allô 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 on danse Eu venho na unca 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 Já tá tudo preparado Vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade Entra e faça festa Me liga mais tarde Vou adorar, vamos nessa Gata, me liga mais tarde Tem balada Quero curtir com você Na madrugada Dançar, pular Até o som vai ar Gata, me liga mais tarde Tem balada Quero curtir com você Na madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Até o som vai ar Gata, me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata, me liga mais tarde tem balada Gata, me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Até o som vai ar Gata, me liga mais tarde tem balada Tem Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Dançar, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir com você, curtir com você na madrugada Gata, me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Até o som vai ar Gata, me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você E aí 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 A mão em cima, cintura só, da meia volta, dança com o duro, não descansa agora, que tu solo empiezas, mueve a cabeça, dança com o duro. A mão em cima, cintura só, da meia volta, dança com o duro, não descansa agora, que tu solo empiezas, mueve a cabeça, dança com o duro. Quem pode tomar a força do mar que se mete por tu pena, o caliente do sol que se te mete e não te deixa quieta, nena. Quem pode parar, é o que ao bailar te controla a buscadera, e esse fogo que quema por gentilento, te convierte em fiel. Com uma mão em cima, cintura só, da meia volta, dança com o duro, não descansa agora, que tu solo empiezas, mueve a cabeça, dança com o duro, não descansa 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 com o duro. Ai, 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 ai. É pa' quebrar, cintura só, vamos dançar cintura mim, senhora always o duro, não descansa com o duro, não descansa com o duro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, não se cante agora Que o nosso corpo começa, com a cabeça Danza Kuduro E aí, homens E aí, ex É um espagato Danza Kuduro E aí, ex É um espagato Danza Kuduro Danza Kuduro Que dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls Que dit crise, te dit monde, dit famine, dit tiers-monde Que dit fatigue, dit réveil, encore sûr de la veille Alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on danse 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 E lá tu diz que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort Quando tu crois, enfin, que tu t'en sors Quando il n'y en a plus, e ben il y en a encore Est-ce la zique ou le problème, les problèmes ou bien la musique Ça te prend les tripes, ça te prend la tête E puis tu pries pour que ça s'arrête Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel Alors tu ne bouges plus les oreilles E lá tu cries encore plus fort, mais ça persiste Alors on chante Alors on chante Alors on chante Alors on chante Et puis seulement quand c'est fini Alors on danse 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 Tchau. Tchau.